Já vi as suas fotografias do whisky. Estão estupendas. Então, o que acha? Sabe? Preciso fazer-lhe um pedido. Mas, certamente. Como sabe, fui com o Rui comprar uns vestidos para as fotografias. A uma boutique que eu já conhecia. Tinha lá uma conta antiga, já bastante atrasada. Inesperadamente, a dona da boutique exigiu-me o dinheiro. Foi um pouco desagradável, até. Parece-me. Se o Sr. Dr Alves não se importasse de me adiantar algum dinheiro... Pelos trabalhos que eu já fiz, claro. Não sei se é possível. Sem dúvida, claro que é possível. Quanto é que precisa? Cinco contos, mais ou menos. Se precisa de mais, a mim não me faz diferença. Bem, se não se importa... De qualquer maneira, tenho outros trabalhos para fazer. Depois descontava-me. Agradeço-lhe muito. Não tem importância. Passo-lhe um cheque de sete contos. Queria pedir-lhe uma gentileza. Gostava que viesse connosco esta noite. Vamos sair com o Engenheiro Machado. Um possível cliente. É um grande industrial de camisaria. Com uma enorme conta de publicidade. Este encontro é extremamente importante para nós. Posso contar consigo? Com certeza. E a propósito do seu assunto whisky, conheço-me uma pessoa que talvez lhe possa comprar. Ah, sim? É o tempo que fornece whisky para as principais boates de Lisboa. Dizem que tem um grande negócio. Enfim, é. O que parece? Ah, mas isso me interessa muito. O homem que me procura. E fale no assunto. Eu vou andando. Um instante. Ótimo. Encontramos-nos logo à noite. O Elder vai buscar-la. Está bem. Espero que seja gentil com o Engenheiro Machado, sim? Pois sim. Pode ligar.